Fala pessoal, mais um modelo top de linha da Ecodrive, dessa vez uma edição especial, referência dele no site do fabricante, JY8078-52L, esse modelo aqui é um modelo muito bacana, ele é da Blue Angels, para quem não sabe Blue Angels, é a esquadrilha da fumaça americana, da marinha americana, então aqui a gente tem a nossa esquadrilha da fumaça e esse aqui é da esquadrilha da fumaça da marinha americana, chamada de Blue Angels, ou seja, Anjos Azuis, se fosse traduzir ao pé da letra aí, modelo aí com inúmeras funções, não vou conseguir explicar todas as funções, porque de fato o manual desse relógio aqui é quase uma bíblia, tem 118 páginas, mas quem quiser o manual, eu vou estar disponibilizando de graça, lá no nosso canal Telegram, é só você digitar a referência lá no campo de pesquisa do nosso canal Telegram, que você vai achar o manual completo, ou você pode também solicitar aí no meu WhatsApp, que eu te envio também, meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, mas eu vou estar explicando aqui as principais funções, como ajustar a hora do analógico, como ajustar a hora do digital, como usar a função do cronômetro, cronômetro regressivo e dos dois alarmes, que são as principais funções que esse relógio tem. Aqui como você pode ver, tem esses números aqui ao redor do aro e na parte interna aqui também do aro, esses números são para cálculos, para calcular a velocidade do avião, para calcular quanto tempo o avião vai gastar para chegar a determinado ponto. Então assim, tem como você fazer muita coisa com ele. Esses tipos de cálculo, como seria mais demorado explicar, eu vou deixar o manual aqui, que está tudo detalhado lá. Se você é um piloto, esse relógio aqui vai te ajudar bastante. Aqui, então vamos lá. Mostrador parcial, vou chegar mais perto aqui. Mostrador parcial, está vendo ali que o ponteirinho está cheio? Significa que ele está totalmente carregado, tá? Quando está totalmente carregado, esse relógio vai funcionar por 180 dias, tá? À medida que vai descendo ali, ele vai estar com menos carga. Então, quanto mais tempo você deixa no sol ou luz artificial, aquele ponteiro ali, que eu estou mostrando ali, vai indicar que ele está com carga cheia, tá? Rádio controle, significa que ele ajusta a hora sozinho, tá? Em determinada hora do dia, ele vai receber um sinal de rádio controle, onde se a hora estiver desajustada, ele vai ajustar automaticamente. Caso você esteja em algum local, onde ele não consiga receber essa onda de rádio, para ajustar automático, tem a opção de você ajustar manualmente. Vou estar ensinando você a ajustar manualmente aí. Então, o vídeo vai acabar ficando um pouco longo, mas fica comigo até o final aí, que vai valer a pena, tá? Tem muita gente também que não sabe como que ajusta hora e data desse relógio. Então, eu vou estar explicando aí para vocês, tá? Ó, muito bonito, todo em aço inox, relógio bem bacana no pulso mesmo, bem chamativo. Ele tem aqui, ó, vou estar passando a medida. Ó. Tem 45 milímetros de âmbito só de caixa, se você for contar a coroa aqui, 49, tá? Além de lembrar que essa coroa, ó, ela vai ter o símbolo da Promaster, só que ela é uma coroa de pressão, tá vendo? Se você gira ela aqui, quando ela está no estágio zero, o relógio vai estar vedado, tá? Só que você não precisa rosqueá-la na caixa, que ela é uma coroa de pressão, beleza? A pulseira é muito bonita, ó, polimento bem diferenciado aí, ó. Aqui na tampa traseira, já mostrei, vai ter todas as informações do relógio no site oficial do fabricante. Esse modelo específico, ele tem essa referência e eu vou ver qual que é a outra referência dele, que é um relógio idêntico a esse produzido para um determinado país. Então, tem muita gente que pergunta, ah, mas qual que é a diferença da referência tal para a referência tal? Nenhuma, tá? Apenas a fábrica se desenvolve para países diferentes e decidiu mudar a referência para cada país, tá? Mas, na prática, ambos têm o mesmo mecanismo, ambos são edição especial Blue Angels, beleza? Então, presente momento, eu nunca vi réplica, tá? Então, quando você compra esse produto específico, você pode se preocupar com essa questão, devido à complexidade aqui das funções, nunca vi réplica desse modelo, tá? Todos os produtos que a gente posta aqui são produtos originais, tá, galera? Então, a gente não posta nenhum tipo de produto falsificado ou réplica, tá? Então, bora aí para o vídeo, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, no mostrador parcial aqui, ó, tá ali no time, vocês podem ver ali, ó, tá no time, tá vendo? A setinha tá no time. Quando tá no time, eu puxo aqui, ó, no primeiro estágio, e eu pressiono o botão A, ó, você pode ver ali, ó, que ele tá indo para outros fuso horário, ó, tá? UTC, para quem não sabe o que é UTC, é tempo universal coordenado, tá? Aí tem muita gente, qual que é a diferença de UTC para GMT? Na prática, em relação, com relação a tempo nenhuma, ambos vão ser o fuso horário padrão, para a gente ter uma relação dos outros fuso horários. Com relação ao UTC, que é o tempo zero, é um tempo de referência, a gente tá a menos três. Então, se aqui, ó, o UTC tá 5h40, a gente tá a menos três, três horas para trás, tá vendo? Então, aqui vai ser 2h40. Então, aqui no analógico vai estar o horário do Rio, e aqui vai estar o UTC, que é o horário de referência padrão, que tem a mesma funcionalidade do GMT, tá? Que é o marco zero ali, o meridiano de Greenwich. Opa, lá vem difícil de falar, mas é isso aí, tá bom? Ó, então, tem muita gente que tem dúvida, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui a gente usa como referência. Então, o Brasil do UTC tá menos três. Então, por isso que aqui vai estar 2h41 praticamente, né? E o UTC vai estar 5h40, beleza? Tem muita gente que tem dúvida a respeito disso aí. Se você quiser pôr no rio, aí você vai voltar, ó, vai puxar aqui no primeiro estágio, né? E vai voltar aqui, ó. Pera aí. Vou puxar aqui. Vamos voltar para o rio, né? Ó, rio. Então, puxou no primeiro estágio, né? Se você quiser usar as outras funções, galera, o que você faz? Você puxa aqui no primeiro estágio, ó. A outra função ali vai ser quando você pressiona o botão, esse aqui, ó, você gira no caso, né? Tá? Aí aqui, ó, então vou voltar. Estágio zero, quando você puxa no primeiro estágio, você vai conseguir girar esse ponteiro aqui, indo para todas as funções, tá? Então, agora eu vou indo função por função. Essa primeira função aqui é o ajuste de hora. Você pode ajustar a hora de um determinado país, tá? Essa segunda função aqui é a função do calendário, tá, galera? Coloquei nela ali. Então, hoje vai ser mês 6, dia 2, sexta-feira. Se eu quiser ajustar, ó, aí eu puxo aqui no segundo estágio. Aí ele começa a piscar e você vai pressionando o botão B para ir para cada função. Se eu quiser ajustar, eu pressiono o botão A. Olha lá, ó, se eu quiser ajustar um mês, eu pressiono o botão A, tá? Mas eu não vou estar ajustando porque está certo, beleza? Aí depois de feito isso aí, você volta ao estágio zero e puxa aqui no primeiro estágio para a gente continuar, tá? Aqui, ó, se eu for para a próxima função... Esse aqui é o cronômetro regressivo, ó, quando eu aperto aqui ele vai contar regressivo, ó, 57, e assim sucessivamente, tá? Aí eu aperto aqui novamente e aperto aqui e ele vai resetar, tá? Então, se eu puxo aqui de novo no primeiro estágio, o próximo aqui, ó, é o cronômetro, tá? E aí eu clico no estágio zero, se eu quiser acionar o cronômetro aqui, ó, botão A, aliás, para e reseta, tá? Então você aciona aqui com o botão B, para com o botão B e reseta com o botão A, tá? Aí esse WTS aqui nada mais é que o... Para você ajustar quando está com horário de verão, tá? Então se você puxa aqui no primeiro estágio e gira aqui, ó, e volta lá, configurar o horário de verão. Se você vai aqui no alarme 1, aí ele está no alarme de UTC, tá, galera? Aí, se você quiser configurar no horário local, você precisa mudar aqui, ó, aqui, ó, aqui você pressiona para ele ligar, ó, quer ver, ó, está o UTC, né? Vou puxar aqui, ó, no segundo estágio, quer dizer, ó, aí aqui você desliga, tá? E aqui você, aliás, você desliga aqui e aqui você liga, tá? Então o alarme, ó, quando você está lá no alarme, o que você faz? Aí você vai ter que, aí, ó, cheguei no alarme, né, girando aqui na função 1. Aí você vai puxar aqui no segundo estágio para você ligar ele, no caso ele está desligado, ou se você quiser desligar, você desliga, tá? Aí se você quiser ajustar as outras funções, ó, aqui está o UTC. Exemplo, se eu colocar o alarme aqui, ele vai disparar no horário de UTC. Não, mas eu estou no horário do rio, aí você tem que mudar ali, tá? Aí como que você muda, ó, aqui você vai passando de função para função. E aqui, no, na coroa você vai mudar, ó, para o país que você quer ajustar o alarme. Aí se eu quero no rio, aí eu vou ter que girar até chegar no rio de janeiro, tá? E o alarme 1, ele tem o som diferente do alarme 2, tá? O bip, eles bipam diferente, tá? Olha o tanto de hora que esse relógio tem. Ó, está no rio, ó. Aí tem gente, ah, eu passei do rio, é só você girar para trás que ele volta, tá? Aquela hora eu não tinha visto, por isso que eu fui andando para frente. Mas tipo, ah, passou, passou 2. Você gira para trás e ele vai voltar lá no rio, entendeu? Então aí você pressiona novamente, aqui você vai ajustar o horário que você quer que ele dispare. Se você pressiona novamente aqui, você vai ajustar o minuto, tá? E ali está desligado, ó. Aí se eu pressiono novamente, eu clico aqui no de baixo, ele vai ligar o alarme, tá? Então é assim que você ajusta o alarme. Primeiro você coloca na função alarme, né? Tipo, puxa aqui devagar e gira o pronteiro lá até lá, chegar lá no alarme. Quando chegou no alarme, você vai puxar no segundo estágio, ele vai começar a piscar. Aí você desliga aqui ou liga aqui e aqui você vai mudando as funções. Quando você selecionar a hora e você quer ajustar a hora, aí você gira a coroa, tá? Beleza? Então bora aí para a próxima função. Aqui novamente, puxa aqui, voltei ao estágio zero, puxa aqui devagar no primeiro estágio e vou aqui para o alarme 2, que vai ser a mesma coisa que eu acabei de explicar, tá? Ó, esse aqui também é para ajustar ou forçar a solicitação de ajuste por controle de rádio, tá? Essa função aqui, beleza pessoal? E aí quando eu volto aqui ao time, vai ser a hora local. Você pode ver aqui, ó, que ele está em outro fuso horário, tá galera? Aí como que você faz aqui para voltar para o rio, ó? Você vai puxar aqui no primeiro estágio e vai selecionar, ó. Agora a gente vai, aqui está o TC, vamos colocar rio, tá? Ó, tá? Então aqui está 12h46, lá está 12h46. Aí eu vou falar um negócio aqui para você, ó. Vamos supor que o horário aqui não está rio e está desalinhado, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. Vamos supor que eu quero colocar aqui, ó. Vou puxar aqui novamente, vou colocar outro fuso horário, tá? Vou colocar aqui, vou colocar aqui o TC, tá? Beleza, ó. Está o TC. Então o TC está 5h47. Então ele vai estar desalinhado com o relógio analógico. Caso isso ocorra e você queira alinhar esse horário com o analógico, você vai puxar aqui no segundo estágio. Ó, aliás, você vai voltar aqui em zero. Aí você pressiona duas vezes, tá? Que aí ele vai alinhar com o horário local. Beleza? Fala, pessoal. A bateria do celular tinha acabado, por isso que acabou dando aquela panezinha ali no final do vídeo, tá? Então só para finalizar aí, eu vou ensinar você como alinhar o ponteiro analógico com a hora digital, tá? Você pode ver aqui, ó, que o horário aqui está no UTC. Se eu puxo aqui no primeiro estágio, aquele ponteirinho menor estando em time, e vou lá em UTC, que vai ser 3 para frente, ó, tá vendo? UTC é 5h52, agora o ponteiro está alinhado, né? Se eu quero que o ponteiro esteja alinhado com o horário do Rio, o que eu faço? Ó, ali vai estar no time, puxo aqui de novo no primeiro estágio, vou voltar a 3, né, que o nosso horário aqui é UTC menos 3 ou GMT menos 3, ó, então eu volto 3 aqui, ó, aí vai estar no Rio de Janeiro, tá? E aí uma vez no Rio, estando aqui no primeiro estágio, você vai pressionar esses dois botões, ó. Agora ele vai alinhar com o horário do Rio de Janeiro, tá? E aí você coloca no Rio aqui também, ó. Tá vendo, ó, 2h52, 2h52. Tem muita gente que me pergunta também como que faz para deixar, ao invés de deixar o horário digital aqui, confluenciando aqui com o horário analógico, como que faz para deixar o calendário? Se você quiser deixar aqui o calendário no digital, você vai puxar aqui no primeiro estágio e vai mudar para a função calendário ali, ó. Aí você já vai conseguir, você vai olhar a hora no analógico, né, no caso aqui 2h53, né, aí vai ser mês 6, dia 2, sexta-feira, tá? Ou se você quiser deixar os dois alinhados, você puxa aqui de novo, volta aqui para o time e volta. Aí vai estar os dois alinhados, tá? Se você tiver algum tipo de dúvida também, eu vou deixar o manual bem detalhado aqui. O manual é bem explicativo, tá? Tudo que eu passei aqui vai estar no manual também e muito mais funções, né, porque como eu falei, não vou conseguir fazer, demonstrar todas as funções desse relógio em um vídeo só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você quer comprar esse modelo ou a variação desse também, que tem as mesmas funções, mesma aparência, mudando só a referência, entre em contato aí com o nosso suporte direto ou participe lá do nosso canal Telegram, que nem sempre a gente tem, mas no momento a gente tem conseguido, tá? Mas como é uma edição aí que não foram produzidos muitas unidades, em breve tende a se esgotar, a acabar no mercado também, tá bom? Por enquanto disponível. Obrigado a todos aí e até a próxima.